Alguém tá feliz, faz barulho! Tá faltando, rapaz. Galera, só o fodeu nosso aqui, o bicho toca outra coisa, rapaz. E lá faz um, quando vai sair em casa aí, no lugar, lá faz essa moda aqui, ó. Eu quero ver todo mundo, o pessoal do fundão lá. Quero mandar um abraço, nosso amigo Vitinho tá tomando ali, rapaz. Ó o centro de São Jorge. Ah, Vitinho, Luiz Santana, rapaz. Galera bacana, hein? Cadê o Marcelão da Casa da Ração? Ah, Marcelo, rapaz. Casa da Ração tá ali também presente. Obrigado o apoio, viu? Ai, meu Deus do céu. Cadê o Toninho da Vidraçaria? Cadê o Toninho? Cadê o Toninho? Paga um, Vidraçaria Vitória presente aí. Cadê o meu pai? Vamos então, Brandão? Vamos que vamos. Posso fazer um segundinho pra você? Pode fazer. Primeiramente, agradecer a todo mundo que tá aqui, as minhas irmãs, essas lindas que estão aqui embaixo. Minha família, meu pai. Abraça o pai, tamo junto. E eu quero ver se vocês sabem essa aqui, ó. Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amaldito E ele te vê Eita, moda rasgada! Final da história Você seguiu mais uma vez E quando eu busco ao mar Você vem me procurar E encontre meu peito esse amor Sem medo de ser feliz Tá bonito demais, não dá? Eu te dou meu amor Faço amor como nunca vi E pego a cabeça E pego a cabeça E eu rir E eu sem juízo E eu sem juízo E eu sem juízo E você brindei E o seu desejo E faço de tudo Pra te agradar E com a mente os braços E faço sonhar Mas nem agora eu sei E você já me esqueceu Mais uma vez, hoje vai Eu lembro um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Te esperando o jogo Chique demais Top de linha, vocês gostaram?